Para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho da Milena. Tem o público do Metanoia também que está chegando aí, provavelmente está assistindo esse EP. E para a galera conhecer um pouquinho da Milena, você já nasceu no berço evangélico, como que o evangelho te alcançou, como que você se converteu, como é que foi esse processo? Fala um pouquinho para a gente dessa história sua aí. Então, na verdade, tudo começou pelos meus pais, né? Eles não tinham, assim, uma religião, vamos dizer assim, e tudo, mas minha mãe começou a procurar a igreja, esse lado mais espiritual, né? Para poder ter algo, para ela poder orar, para ela poder, enfim. E aí, na época, ela começou a frequentar a congregação, gente. Olha só como são as coisas. Meu sonho era o Zabel. Olha só! Só que aí, teve um dia que ela conseguiu convencer meu pai para ir junto com ela, nessa igreja da congregação, só que estava fechada. E na mesma rua, tinha uma igrejinha, bem pequenininha, do fogo, do manto, que dava para ouvir o barulho lá da outra esquina. Só a chazinha de cópia. Bem pequena, mas era uma igreja pequena, mas era tanta gente, que ficava gente para fora, na calçada, era lotada. E minha mãe falou, ah, vamos entrar aqui, né? Já que eu consegui que o meu marido viesse, e eu estava junto, minha irmã também. E você era bem nova? Eu tinha oito anos de idade, quando eu aceitei Jesus, assim, de coração. E aí, minha mãe começou a frequentar que essa igreja é a Assembleia Moura de Deus, lá do Itaí Paulista, que era onde eu morava. Então, ela foi esse dia e já gostou. Sim, e tudo começou a acontecer. Ela aceitou Jesus, e lá eles tinham um trabalho muito forte com crianças. Então, como era uma igreja pequena, não tinha espaço para ter criança, nem nada. Hoje é uma igreja grande e tal. E aí, a escolinha das crianças ficava na frente. E eram cultos, assim, muito avivado para as crianças. Eu fui batizada nessa idade aí, de nove, dez anos em línguas estranhas, nesses cultos. Meu Deus! A gente colocava louvor, às vezes estava mais fervoroso do que até na igreja, sabe? Então, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu acho que as crianças têm um papel muito, muito forte na nossa geração, sabe? E, às vezes, a gente precisa ter esse acesso. E eu tive esse acesso. Aí foi quando eu comecei a ter encontros com Deus. Eu sempre fui de escrever muito, né? De ter diário. Então, até o Marcos já viu meu diário, né, Marcos? Olha só, que top! Tem um que eu escrevi assim, um dia eu vou ser cantora, que Deus realize esse sonho. Sério? Você escreveu? Ele leu. E você lembra mais ou menos a data que você escreveu isso? Tem a data lá, no meu diário. Sério? Eu devia ter pegado esse diário. Nossa, podia ter trago. É que não deu tempo, mas... Então, assim, é muito legal. Até aconselho, gente. Escrevam, coloquem tudo no diário de vocês, porque lá na frente, isso edifica muito. É tipo você trazer a memória, aquilo que te dá esperança, né? Como diz a palavra de Deus. Então, foi assim que eu conheci Jesus. Foi assim que eu comecei a ter experiência com Ele. E aí, com 12 anos, eu decidi me batizar. Só que eu tive uma fase bem complicada, assim, na adolescência, sabe? Sim. É o famoso pecar e pelar. É a adolescência, a hora que começa... Então, é uma fase muito difícil. E minha mãe foi, assim, muito importante nesse processo, porque ela teve que ter muita paciência. E é importante também a gente ouvir e entender a voz de Deus, porque nesse processo, algumas pessoas, assim, parentes, sabe? Ficavam falando muito mal de mim. Falava para o meu pai que eu ia ser a vergonha da minha família. Nossa. Sabe? Essas coisas, assim. Então, eu fico... Eu sou muito grata a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Sim. Para onde que eu poderia ter ido, sabe? E é isso. Eu acho que... Uau. É isso. Essa fase foi complicada, mas passou. É. E como que você se encontrou, né? Você disse que você passou por essa fase da adolescência. Teve algo que... Sei lá, de repente, um acontecimento, uma maturidade mesmo veio sobre você. E você falou, poxa, peraí, eu não posso mais ficar nessa meia-meio. Deus tem algo para mim. Deus tem uma chamada para mim. Como é que foi que você começou a entender que o Senhor queria te levar a níveis mais profundos? E você precisava sair dessa balança e meio lá e meio cá. Eu vejo assim como Deus, Ele prepara a gente, né? Sim. Porque nesse processo que eu vou voltar e depois eu volto para a sua pergunta. Sim, claro. Nesse processo, depois você me lembra, tá? Sim, com certeza. Com oito anos de idade, aí eu já começo a usar pessoas para falar que minha voz chegaria aos quatro cantos da terra, que ele me usaria através das músicas, enfim, da minha voz. E isso começou o quê? A gerar expectativa no meu coração. Uma criança gera expectativa. E aí, na época, teve um concurso, eu já estava com 12 anos já, da Rádio Vida. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já, já ouviu falar assim. E aí eu fui, na época, minha mãe pagou uma faixa para eu gravar uma música e tal, e era bem pentecostal. Eu amo, mas hoje não é tipo o que eu faço, entendeu? E aí eu fui lá e participei, eu lembro que tinha os três jurados e tal, e eu estava com o vestidinho rosa assim, toda feliz. Eu peguei o microfone e comecei a cantar. E eu lembro que o suei tanto que ficou uma pizza assim, não sou. E eu desesperada. Muito bom, muito bom. E aí eu lembro que quando eu terminei, eu sabia que tinha sido terrível. Terrível, tipo assim. Sério? Meu, que horror. Na sua mente não tinha rolado. Não, e eu vi... Sabe quando você olha para a cara do jurado? Tipo assim, se ele tivesse a opção de virar a cadeira, de não virar a cadeira, ele não tinha virado. E eu lembro que eu fui para o banheiro indignada, indignada, tipo, falando para Deus, Senhor, Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me falou. E por que que não está acontecendo? Eu não entendo. E eu fiquei, tipo, muito triste naquele dia. Sim. Porque a gente precisa entender o tempo de Deus. E olha que interessante. Se também tivesse acontecido da forma que eu planejei, eu não sei se esse lugar onde Deus me colocaria, eu ia conseguir sustentar. Porque eu não estava madura. Sim, perfeito. Entendeu? Então, eu acredito que Deus tem um tempo na vida de cada pessoa. Hoje eu tenho 24 anos. Eu estou falando de quando eu tinha 8 anos de idade. Perfeito. E aí, nesse processo, eu tive essas rebeldias, né? Vamos se dizer assim. Mas Deus sempre me lembrando quem eu era, o meu lugar. Até em alguns... Eu sempre amo, amei pessoas. Eu amo pessoas, Marcelo. Eu amo fazer a minha idade. Que legal. Então, onde tinha gente, eu queria estar. Gente, isso é verdade, tá? Ela é muito simpática. Ela, meu. Senhor, conversando aqui com ela 10 minutos, já parece que a gente é amigo de datas. E aí, tipo assim, eu queria estar onde estava a galera, sabe? Então, a galera estava no rolê, é onde eu queria estar. Eu nunca fui de bebê, essas coisas, não. Mas eu sempre gostei de estar com pessoas. E mesmo nesses lugares, eu estava lá, tocando som. O que eles são que vocês já sabem? E eu estava falando para o meu amigo do lado, para a minha amiga do lado de Jesus. Estava metendo a oração lá. Gente, eu ficava assim. Tanto que esses amigos que andavam comigo, eles falavam, você tem algo diferente. E eu levava todo mundo para a igreja. Todo mundo ia para a igreja, depois ia para o rolê. Era assim. Nessa fase, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a ter um encontro com Deus. Quando, e teve essa questão também de namoro, né? Porque eu ficava... Precisa ter uma ideia. Teve um dia que eu orei para Deus, que eu falei, tira a minha voz. Eu não quero ter esse senso de responsabilidade. Uau! Porque, e olha como Deus é misericordioso. Que bom que Ele não fez o que eu pedi. Porque eu sei que é uma responsabilidade. Uma coisa é você simplesmente cantar. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Sim, não, perfeito. Mas outra coisa é você, tipo, ter o estilo de vida do que você canta. Exatamente. E eu entendo essa responsabilidade. Minha oração todo dia é, Senhor, não permita que eu me corrompa. Exatamente. Mas então, tipo assim, eu entendi nesse processo que Deus... O mais importante para Deus é o meu coração. É o meu coração estar nele. Né? Então, foi nesse tempo, assim... Como você falou, foi algo que veio. Não foi, tipo assim, uma situação que fez eu mudar. Foram várias mudanças, assim, ao longo do tempo, que fez com que eu decidisse abrir mão dessa rebeldia, vamos dizer assim. Sim, sim. E uma coisa importante é você negar, você renunciar. Não adianta a pessoa que ela quer deixar de ser alcoólatra, ela falar, hoje eu vou no bar só porque eu quero ir no bar. Não tem... Então, o que eu comecei a fazer nesse processo, e isso é muito difícil na vida do adolescente e do jovem, o ciclo de amizade que ele tem, né? Porque, tipo assim, lembra? Eu gosto de pessoas. Então, chegava quinta-feira, sexta-feira, e a galera estava em tal lugar e eu não estava, aquilo me matava, assim, sabe? Sim, sim. Naquela época, né? 14 anos, 15 anos. E aí, eu comecei a entender que eu precisava renunciar de estar nesses lugares, sabe? Sim. Porque aquele lugar estava me influenciando aí para outro caminho. E eu comecei a orar, Senhor, me envia amigos, amigos que me aproximam de Ti, amigos que me aproximam de Ti. E nessa época eu tive pessoas que o Senhor enviou, que me levaram para mais perto dEle. Uau! Então, não adianta, a gente precisa, assim, dizer não, sabe? Para algumas coisas, dizer não para alguns relacionamentos, para a gente viver o que Deus tem para a gente, sabe? Então, foi assim que aconteceu. Aí, tipo assim, então, agora ficou bem claro, dos 15 anos ali, você já começou ter esse choque, o Senhor já começou a falar, não, não é por esse lado e tal. Só que as amizades que você tinha influenciavam muito para que você vivesse essa vida meio pelar e pecar, né? Então, assim, isso é bom falar. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, amizade não influencia, a sua cabeça é seu guia. Mas a realidade mesmo é bem diferente, né, Milena? A gente sabe que sim, as pessoas que a gente caminha, as pessoas que a gente anda, elas influenciam sim. Influenciam sim na nossa vida. E aí você começou, então, ficar firmona com Jesus. Começou a ir para cima. E, cara, louco que você fala isso. Que, tipo assim, um dia você orou, Senhor, tira a minha voz. Eu lembro até hoje, eu entrei num banheiro e eu ficava assim, ó. Porque é tipo assim, ó, o que que eu pensava, o que que eu pensava? A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, você não sabe se aquilo que você tá fazendo é errado ou não. Boa, boa. Então você faz sem temor, você faz, mas quando você conhece a verdade, tipo, com 13, 14 anos eu já tinha esse senso de responsabilidade, tipo assim, eu preciso me guardar pro dia que eu vou casar. Eu preciso abrir mão de estar nesse lugar pelo chamado que deu assim na minha vida. E naquele tempo era medo, era, porque eu era imatura, tipo assim, hoje, por que que eu faço as coisas que eu faço? Porque eu amo meu Senhor, então eu vou obedecer a palavra dEle. Antigamente era tipo, se eu fizer, eu vou pro inferno. Minha mãe falava assim, eu não esqueço, isso, pode ir, mas ó, você sabe que eu sou assim, teste, eu teste com Deus e o que você fizer, Deus vai me mostrar tudo. Gente, eu ia e falava, cara, eu nem vou fazer isso, porque minha mãe tá vendo. Deus vai mostrar pra minha mãe na hora. Ela vai ver. Então, tipo assim, era mais por medo e Deus tá chamando uma geração que não vai renunciar ao pecado, porque tem medo de ir pro inferno, cara. Não, uma geração que ama a Deus, ama os mandamentos dEle, é por isso que eu faço, não é por uma regra, não é por uma lista somente de mandamentos. É isso? Entendeu? É isso. Então, eu acho que a nossa geração precisa disso hoje, tipo, eu renuncio por amor, não só da boca pra fora, mas com ações, sabe? Então. Uau, uau, é isso? É do real. Não, sim, louco. Até esqueci o dia, eu parei. Não, tá, você é louco, é isso aí. É louco você falar isso, porque teve um tempo que eu fiquei nisso, né? Eu falei, poxa, o que eu posso fazer pra que o Senhor me ame mais? E aí eu tive o entendimento do quê? Que não existe nada que eu possa fazer pra que Ele me ame mais. Por quê? Porque a maior prova de amor dEle foi Cristo na cruz. Então, assim, Cristo é a maior prova de amor. Então tá, não existe nada que possamos fazer pra que Deus nos ame mais. Porém, todavia, entretanto, o nosso nível de obediência revela o quanto nós estamos amando Ele. Porque são palavras de Jesus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é os que me... Ama. Então você ama o Senhor e por você amar a isso. Isso que você falou é... Gente, é chave. Porque, assim, você amar o Senhor se torna leve a obedecê-lo. Exatamente, exatamente. Sabe? Como você entende assim, poxa, calma aí. Eu tô andando nesse nível. Então esse nível é o nível de amor que eu tenho por Ele. Não é mais sobre uma regra. É sobre o nível de amor que você tem. Exatamente. Eu acho que foi o pastor César que eu tava vendo ele falando. Ele falou uma parada tipo assim, quanto mais eu peco, mais isso revela o quanto eu preciso de Cristo em mim. Mais ou menos nessa faixa, sabe? O quanto eu peco é o quanto eu preciso de Cristo. Então se eu tô pecando é porque Cristo ainda não se tornou suficiente naquela área. Sabe? Então, tipo assim, é bebê isso. Então, tipo assim, você entende por que eu orei por isso no banheiro? Tipo assim, tira minha voz. Porque naquela época eu não queria, velho. Eu não queria saber que o que eu tava fazendo era errado. Tipo, eu ficava assim, ah, todas as minhas amigas podem namorar, quem elas querem. E eu não posso, porque eu já tinha essa, sabe? Muito adolescente, ou mãe ou pai, esses foram muito lindos. Cara, é muito, muito louco isso. Ai, ai. São tantas coisas que eu não posso falar tudo. Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver. Ela ainda não tá falando porque ela ainda não... Calma, aqui daqui a pouco ela fala, o pessoal tá curioso. O que que é essas outras coisas? A galera gosta, a galera gosta. Não, cara, e assim, é que a gente já vai nessa parte, mas pra você ter uma ideia. Onde foi a gravação do projeto que a gente vai falar? Não, vamos falar bastante. Foi um lugar onde eu fiz muita festa, velho. Muita festa, onde aconteceram várias coisas que, tipo, envergonharam o nome de Deus, tá? E só pra ressaltar, meus pais viajavam a trabalho e eu tinha uma pessoa de confiança que tava numa fase bem difícil de vida, tinha acabado de se separar. E tava, tipo assim, vamos lá. E aí, a gente que eu nunca conheci na minha vida. Então, é de várias faixas de idade, várias cidades diferentes, e ia lá como se fosse um lugar pra festa, literalmente. Tinha gente que vendia ingresso, ganhava dinheiro. Sério? Você fazia dinheiro dentro da casa? Não, não, e eu não ganhava nada, porque eu queria o quê? Só resenhar, só zoer. Gente, as famílias, a dona da casa. E Deus falou pra mim, você vai fazer isso nesse lugar, porque onde teve vergonha, vai ter honra. Uau! Sabe, então? Uau!